O futuro dela, o inferno treme, o futuro é dela, vou pro céu com ela, eu sou todo Vamos lá em cima O inferno treme, o futuro é dela, vou pro céu com ela Profetiza, profetiza, Filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abatar Profetiza, profetiza, Filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará A alegria está no coração, de quem já conhece a Jesus A alegria está no coração, de quem já conhece a Jesus O sentimento, o sentimento mais precioso, que vem do nosso Senhor É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor, é o amor A alegria está no coração, de quem já conhece a Jesus A senhora, o seu canto fica pisando assim, ó Posso pisar na prova, para as oradas, aleluia Posso pisar na prova, para as oradas, aleluia A alegria está no coração, aleluia A alegria está no coração, de quem já conhece a Jesus Aleluia